E toda segunda-feira é Hoje é dia de bater cartão aqui, Mari Verde com babados e boatos. Hoje tem aniversário, tem mudança de país, tem atualização de show de família. Vixe, hoje o assunto vai render, hein? Boa tarde! Boa tarde, amiga! Boa tarde! Hoje tem muita coisa, tem família, tem show... Eu vou até abrir minha cola aqui no celular, porque senão eu me perco, porque é muita gente. É uma semana, né? Nós viemos aqui toda segunda-feira. Balanço, né? Então tem que pegar da terça, na verdade da outra segunda até essa semana. É verdade, os babados mais fortíssimos da semana, a gente traz o resumão aqui toda segunda. Então bora começar, que é pra não ficar nenhum pra trás. Bora, bora começar então. Puxa a fila. Aí deixa eu só abrir a colinha aqui, mas ó, vamos começar de família, gente. Família. Gustavo Lima e Andressa romperam em outubro do ano passado e até hoje... Eu bem recordo. É, foi uma polêmica, um vexame daqui, outro vexame dali, mas enfim. Só que até hoje eles não postaram reconciliação, viu? Postaram o que terminou, não postou reconciliação. Mas todo mundo que segue sabe que o casal tá junto, cada um na sua casa e enfim, nesse final de semana... Podiam morar na mesma casa, né? É, porque do tamanho da mansão daria super bem, amiga, é verdade. Só que eles não estão morando em casa, é na mesma casa. Ela mora em Goiânia, ele mora em São Paulo e quando eles querem se reencontrar na mansão, eles vão pra aquela mansão que parece lá a loja Havan, sabe? Essa é a verdade. Mas enfim, quero falar sobre... Parece um shopping. É verdade. Falar sobre esse final de semana que ele fez o boteco em Goiânia, no Serra Dourada, no estádio. E ela foi, não sozinha, né? Mas com os filhos, o Gabriel e o Samuel. E eu penso... Vendo, na verdade, as postagens dela, eu acho que ela tava precisando... Eles, na verdade, todo mundo tava precisando de um show com a pandemia, né? Mas, né? E aí, eu acho que como ficou muito tempo sem fazer um show, ela decidiu levar as crianças, porque geralmente eles ficam em casa. Então, ela levou as crianças e ele postou essa foto aí no seu feed do Instagram e escreveu família. Então, não precisa, né, amiga, falar de reconciliação. Tá nas entrelinhas. Pois é, não precisa. Bom, seria muita modernidade se não postasse, né? Aliás, se postasse e não fosse uma reconciliação, né? Casal muito moderno, postar foto junto, sem estar junto. Então, seria muito, né? Mas no mundo dos famosos, tudo pode ser. Tudo pode acontecer. Pode não estar junto e estar postando. Tá virando nada. Enfim, ela pode estar ficando com o outro e postou, ele também e tudo mais. Tá bom, o que vale são os engajamentos, as curtidas. Exatamente. O que rende. O que rende pra eles, né? Financeiramente também. Bom, de próximo aqui tem dois aninhos da Clara Maria. Sou fã, sou fã. Nem não nasceu. Clara Maria Werneck Witt. Amiga, meu nome completo. Maristela Cristina Pereira Verdun. Eu só gosto do Verdun, né? Minha mãe que me perdoe, mas o Verdun é mais chique. Agora, Clara Maria Werneck Witt. Não. Ah, não precisa de nada, né? Já tá milionária só pelo nome. Só pelo nome. O nome já é de rica. Olha a Tata, parece uma amiga dela, né? Não, sempre. Ela é tão miudinha. Não, sempre, né? Em todas as postagens, elas são super amigas. E foi de Moana. Foi de Moana. Ai, que lindo. Maravilhosa. Bom, de próximo aqui, já quero adiantar antes que acaba nosso tempo, que a gente tá corrido hoje, né? Hoje a gente tá com a corda no pescoço. Mas, enfim, aos bebezeiros, bebebezeiros de plantão, vem aí, tem spoiler, na verdade, no Instagram do Boninho, ele postou a reforma da casa do Big Brother. A gente sabe que todo ano é milhões e milhões de dinheiro, né? Então, vamos só esperar a nossa produção passar pra próxima foto, que é spoiler, isso, do Big Brother. Você se inscreveu? Desse ano eu me inscrevi, mas nada, né? Tudo pode ser, amiga. Vai que eu vou pra casa de vidro. Ui! Mas esse ano teve, acredito que o ano passado, o ano que vem não terá. Será? É, porque é sempre assim, eles nunca fazem no mesmo, em sequência, uma coisa ou outra. Mas, enfim, me inscrevi, gente, né? Vai que... Vai que fica milionária, não vai esquecer das amigas pobres, hein? Se não ficar milionária, pelo menos fica famosa e fora da casa fica milionária, né? Porque é o que a gente mais viu dos Big Brothers, dos pessoal que participou esse ano. É verdade. Até os famosos, né, gente? Que já tem uma graninha aí, participou e... Alavancou. Exatamente. Fuguete. Carla Dias é um exemplo disso. É verdade. Você não esquece das amigas pobres, eu aqui, hein? Vou deixar. Fala, minha amiga. É isso. Tá cuidando da minha rede social lá fora. Isso, já deixei o famoso lá dentro. Tá bom. Bom, agora vamos falar de Verdades Secretas, vamos falar das protagonistas, Agatha Moreira e a Camila Queiroz. O que que eu vim trazer? Elas estão fazendo o maior sucesso, Verdades Secretas 2 já tá no ar aí na plataforma, né, digital. Só que elas se conheceram antes, elas são amigas antes da TV, elas são amigas desde a época de modelo, né? Então... Nossa, nem sabia que a Agatha era modelo. Sim, a Agatha e a Camila foram... são modelos e elas trabalharam em Nova York. Então, elas se conheceram em Nova York. E a Agatha comentando uma entrevista que ela deu pra quem, ela fala conheci... Agatha não, desculpa, a Camila dando uma entrevista, ela falou que conheceu a Agatha nos Estados Unidos e que, por exemplo, foi nesse ano que ela... nesse ano, 2021, elas se conheceram, aí a Agatha até comentou com a Camila, nossa, eu queria muito investir na minha carreira de atriz, mas eu não tenho dinheiro, né? Daí ela falou assim, nossa, eu também. Dois meses depois disso que elas se encontraram, viraram amigas, a Agatha veio pra Malhação aqui no Brasil e três anos, se eu não me engano, depois, a Camila veio pra fazer um teste com a Agatha e dois anos depois elas viraram um sucesso que foi, em Verdade Secretas 1 e tava ganhando Grammy lá também nos Estados Unidos. Gente, olha, predestinadas essa amizade. E é bom falar disso, amiga, porque é sonho, né? Por exemplo, nós sabemos que, ah, tá morando nos Estados Unidos, tá fazendo, vivendo uma carreira de modelo e já tem um dinheiro. Tá, mas não tem o dinheiro suficiente pra ser uma atriz. Aí, pena daqui que a gente sabe que pra conseguir os sonhos é isso, né, gente? A gente tem que se desdobrar, batalhar e aí olha onde elas estão hoje, na segunda temporada. Puxa vida, que bacana. Eu ainda não assisti, tô morrendo de curiosidade. Ah, eu tô no segundo capítulo ainda. Tô assistindo devagar pra não acabar. Pra saborear tudinho. Último. Bom, último aqui, gente, quero falar da Ana Maria Braga. Ela que sofreu uma queda aí no final de semana, né? Mas ela passa bem. Ela caiu? Ela caiu, não, em casa. Em casa ela bateu a cabeça, fez uma tomografia, na verdade, mas ela passa bem. Porém, ela já tem, amiga, ela tem 72 anos. 72? Não, eu tô pasma. Meu Deus. Porque, na verdade, desde quando eu sou criança, parece que ela tá do mesmo jeito. Até a mesma cara. Até a mesma cara. Mas ela já tem 72 anos. Então, todos os cuidados aí têm que ser tomados, né? Ela já foi medicada, já passou pelo médico. Passa bem, né? Poderia ter acontecido algo pior, mas graças a Deus passa bem. E logo estará de volta às telinhas. E você viu que semana passada foi aniversário do Mais Você. E o presente foi um microfone. Era um bolo em formato de microfone. Em forma de microfone. E ela comeu o bolo do programa. E ela comeu. Ana Maria é um ícone. Não, sempre. Não esqueça o dia que ela apareceu de Cruella. Meu sonho. Aparecer aqui nesse sofá com você de Cruella. Não passa a vontade, amiga. Sessão Pipoca tá aí pra isso. Ai, muito bem. Amiga, obrigada. Obrigada a você, amiga. Semaninha tá só começando. Te espero aqui quarta-feira com Mari Help. Com Mari Help, que tá muito bom, gente. Eu vou vir no tema. Sério? Eu vou vir, você vai ver. Então tá bom. Desafio. Então tá bom. Amiga, beijo. Até quarta. Eu também. Até. Beijo pra vocês. A Casa Sua tá chegando no final, mas antes, um abraço pro pessoal da Loja Estrela Casa e Decor. A loja que vestiu a minha casa, que ajuda a minha equipe aqui no cenário da Casa Sua. Um beijo carinhoso pra você, Eliseu. E lembrando que a Loja Estrela Casa e Decor fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Dá um pulo lá que com certeza você vai encontrar alguma coisa pra ficar mais bonita aí na sua casa, viu? Um beijo. Até amanhã. Juízo. Pulseira de prata na sequência. Fui. Tchau. 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 Tchau.